Salve, salve nação cruzeirense! Está no ar o nosso jornal desta quinta-feira Quinta-feira pré-sexta já, pré-final de semana A gente começando para trazer as notícias do Cruzeiro para vocês Então vai aí embaixo, se inscreva, deixa o gostei Que a gente vai trazer tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro Tem muita notícia, muita informação e o vídeo de hoje está muito bacana Então se inscreva aí, deixa o gostei E bora lá começar a falar desse dia movimentado do Cruzeiro E a gente começa com a situação do zagueiro Paulo, o Paulo Eduardo Zagueiro aí de 18 anos, que pertence ao Cruzeiro Está no elenco profissional, mas nunca atuou na equipe profissional do Cruzeiro Ele subiu recentemente para a equipe profissional Ele é um jogador revelado pelo próprio Cruzeiro Um dos destaques nas categorias de base do Cruzeiro Com passagens por seleção de base também E aí, nos últimos dias, surgiu um murmurinho muito grande De que o Paulo iria deixar o Cruzeiro Porque o contrato dele se encerra agora em dezembro E a gente já lembra que quando está próximo do término do contrato O jogador pode assinar ali um pré-contrato Quando está faltando seis meses Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe E aí que está o grande problema Porque vieram várias equipes do futebol brasileiro Da Série A, como por exemplo o Atlético Paranaense O Corinthians O próprio rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro E eles vieram interessados em contratar o jogador A custo zero Porque ele estava podendo assinar já um pré-contrato com qualquer outra equipe E aí, na live de hoje do presidente Sérgio Santos Rodrigues O presidente disse que já tem negociações avançadas com o zagueiro Para assinar aí essa renovação por três temporadas O presidente destacou ainda que já conversou pessoalmente com o Bruno Vicentim Que é o empresário dos jogadores Um dos empresários do jogador E aí o Cruzeiro está bem próximo de selar aí essa renovação com o Paulo Uma renovação muito importante Porque é um zagueiro muito promissor do futebol brasileiro Como a gente disse Se destacou muito na base do Cruzeiro Subiu para o Sub-20 Eu acho que se eu não estou enganado Foi com 17 anos Então um cara que vem se destacando muito Na base e agora está ali tendo as primeiras oportunidades De estar convivendo com os jogadores profissionais Então vamos ver se essa informação se confirma nos próximos dias A gente torce para que aconteça essa renovação de contrato Porque é um jogador muito importante E outra notícia que a gente tem aqui é sobre o Renato Kaiser A gente noticiou ontem à noite Através das nossas redes sociais Através também do nosso site Que o Renato Kaiser O Cruzeiro recebeu uma proposta do Atlético Paranaense Pelo Renato Kaiser A proposta é de 5 milhões de reais Por 90% dos direitos econômicos do jogador A gente lembra que o Cruzeiro detém aí 70% dos direitos econômicos do jogador E essa informação da proposta do Renato Kaiser Foi apurada aí pelo Vene Casagrande Na noite de ontem E aí a gente também trouxe essa informação O Cruzeiro inclusive já notificou a CBF dessa proposta Porque aí o Atlético Goianiense Que é o clube onde o Renato está emprestado Agora tem que decidir Ou compra ou libera o jogador para ser vendido Então o Cruzeiro notificou a CBF da proposta A CBF obviamente vai contactar ali o clube goianiense E aí ele vai decidir se vai ser vendido Para o Atlético Goianiense ou para o Atlético Paranaense É muito provável que o Atlético Paranaense ganhe Essa negociação Porque certamente essa proposta eles não vão conseguir igualar E é sempre muito importante destacar Que essa proposta chegou num momento muito importante Para o Cruzeiro Que poderia também Como é o caso do Paulo Perder esse jogador sem receber nada Porque o contrato do Renato Kaiser Termina se eu não estou enganado Em março de 2021 Então ele também Quando falta 6 meses O jogador pode assinar um pré-contrato Então o Renato Kaiser poderia sair do Cruzeiro Sem gerar nenhum lucro ao clube E o Renato Kaiser está vivendo um momento muito bom na temporada Marcando muitos gols pela equipe do Atlético Goianiense Inclusive a torcida do Cruzeiro pedia o retorno dele Mas na cláusula do contrato Não tinha essa opção do Cruzeiro poder solicitar o jogador de volta Então infelizmente a gente não teve o retorno dele E eu acho que é uma boa Já que o Cruzeiro não vai conseguir Muito provavelmente renovar com o jogador Essa venda no valor de 5 milhões Que vai ajudar aí e muito na quitação de dívidas E olha só um recadinho para vocês muito legal A gente chegou a comentar no vídeo de ontem E hoje a gente confirma a informação O aplicativo da OnFootball Você pode baixar através do primeiro link na descrição E lá você vai acompanhar essa temporada A transmissão do campeonato alemão Em vídeo e totalmente gratuito Então baixa já o primeiro link na descrição Que você assiste o campeonato alemão completo Totalmente de graça Lá no aplicativo da OnFootball Então baixa que lá tem todas as informações É só você ir lá na página de jogos Selecionar o campeonato alemão E aí você consegue assistir as partidas em tempo real Em vídeo Não é só o chatzinho ali com as mensagens Não, é partida ao vivo de graça para você Então baixa já Que é uma novidade muito bacana E a gente dá sequência no nosso jornal Para falar do Adilson Batista A gente trouxe a informação ontem no nosso vídeo Que o Adilson Batista havia acionado o Cruzeiro Em duas ações na Justiça E aí essa informação já havia sido confirmada Pelo Globo Esporte Só que o valor dessas ações Corria em segredo de justiça E hoje uma juiz aí Determinou que esses valores fossem revelados Que essas ações Não ocorressem mais em segredo de justiça E o valor Supera 1,3 milhões de reais Então Adilson Batista acionou o Cruzeiro na Justiça Pedindo o pagamento desse valor Referente a várias questões ali Burocráticas Como salários Como também a multa recisória dele Então é mais uma ação Que o Cruzeiro vai ter Para resolver na Justiça Adilson Batista Um cara aí que dizia Que trabalhava até de graça no Cruzeiro Mas quando a situação complica A gente vê realmente como funciona o futebol Infelizmente é mais uma ação E o Cruzeiro vai tentar resolver isso aí Com o departamento jurídico Para tentar diminuir o impacto dessa ação E ainda falando de justiça Saiu uma notícia agora há pouco Que o Cruzeiro conseguiu aí nesta quinta-feira Já foi homologado nesta quinta-feira Um acordo na Justiça Com o ex-auxiliar do Abel Braga O Leomir de Souza Ele pedia 206 mil reais do Cruzeiro E esse acordo foi fechado em 160 mil reais E o Cruzeiro vai pagar isso em 20 parcelas de 8 mil reais Como a gente disse Esse acordo já foi homologado na Justiça Então em breve a gente já deve ter essa ação cancelada na Justiça Obviamente se o Cruzeiro seguir pagando esse valor Que foi acordado em Justiça E a gente tem informação também sobre a equipe Sub-20 Que segue em preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20 Que começa no dia 23 para o Cruzeiro Contra a equipe do Vasco A equipe fez um jogo treino ontem Contra a equipe do Coimbra lá em Contagem E aí o Vinícius Popó Que está com a equipe Sub-20 Marcou o único gol da vitória do Cruzeiro Ele começou a partida no banco Entrou ali no segundo tempo E marcou de pênalti Ele mesmo sofreu o pênalti Ele mesmo bateu e converteu Então o Vinícius Popó está sendo observado pelo Ney Franco Vai atuar nessas duas primeiras partidas No Campeonato Brasileiro Sub-20 Contra o Vasco Ele já deve fazer a sua estreia E aí o Ney Franco vai estar acompanhando ele Assim como estará acompanhando todos os outros jogadores Também tem o Caio Rosa Também tem o Guilherme Liberato O Pedro Bicario Vários jogadores que estiveram no elenco profissional E estarão sendo observados pelo Ney Franco Então galera Esse aqui foi o nosso jornal dessa quinta-feira Fazendo um resumão bem rápido para vocês sobre o Cruzeiro Se você gostou vai lá embaixo Se inscreva, deixa o gostei no vídeo Siga acompanhando a gente aqui Todo dia tem vídeo novo Então se inscreva aí para você não perder nenhum vídeo novo E comenta também o que você achou Dessas notícias que a gente trouxe aqui hoje Então se inscreva, deixa o gostei E até a próxima